Bom, pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês o passo a passo de como abrir conta jurídica Mercado Pago. É simples e rápido e você consegue abrir sua conta pelo celular. Então, eu vou deixar abaixo do vídeo que vocês estão assistindo, tanto nos comentários quanto na descrição do vídeo, o link dessa página. Por quê? Porque pra gente criar nossa conta jurídica no Mercado Pago, a gente precisa instalar o aplicativo do Mercado Pago, tá? Então, você clica no link que tá abaixo aí nos comentários, clicando. Você vai cair nessa página aqui e aí você vai começar clicando aqui na opção instalar. Clique em instalar. A gente vai esperar o aplicativo ser instalado, não demora muito, é bem rapidinho. 89%, 100%. Agora aqui já baixou o aplicativo, vai começar a instalar. Pronto, aplicativo baixado. Terminou de baixar, vai aparecer a palavra abrir. Você clica em abrir e o aplicativo vai ser aberto pra gente conseguir abrir nossa conta de pessoa jurídica. Pronto, aplicativo aberto. Você vai clicar aqui embaixo na opção abrir conta grátis, clica. Aqui agora é hora de você selecionar seu país. Nesse caso, eu tô no Brasil, então eu vou clicar na minha opção. Você clica de acordo com o seu país, tá? Clica. Você vai ser redirecionado. Observem aqui que eles vão perguntar que tipo de conta que você quer criar. E aqui agora é hora de você escolher criar a conta da sua empresa, tá? Criar uma conta jurídica no Mercado Pago. Então, você vai clicar nessa opção aqui no quadradinho do lado de aceitos, termos e condições. E clicar aqui embaixo na opção criar conta empresa. Clica. Eles vão mostrar essa mensagem falando que pra criar uma conta empresa você precisa ter autorização legal, tá? Então, você tem que ter a documentação. Clica agora em continuar. Eles vão pedir aqui a primeira autorização. Você pode clicar aqui em autorizar. Pronto, agora a gente vai começar completando os dados pra criar a conta PJ Mercado Pago. Então, você vai começar aqui clicando pra adicionar seu e-mail. Clica aqui em adicionar. Clica nesse espaço e adiciona o seu e-mail ou o e-mail da sua empresa, tá? Vou digitar aqui o meu e-mail. Pronto, adicionei o e-mail. Vou clicar em continuar agora. Você vai ser redirecionado pra essa página. Você clica agora em continuar. Agora é hora de você completar os dados da sua empresa. Observe que eles vão pedir pra você enviar alguns documentos, tá? Você clica agora em adicionar. E vai começar aqui colocando o CNPJ da sua empresa. Então, digita aqui o CNPJ da sua empresa nesse espaço. Vou digitar aqui o meu. Digitou o CNPJ. Clica em continuar. Agora é hora de você colocar o faturamento mensal da sua empresa, tá? Então, é só você clicar no círculo ao lado, tá? Clicar na sua opção. Então, cliquei aqui na minha opção. Vou clicar agora em continuar. Aqui agora é hora de você colocar se tem sócios na sua empresa. E se esses sócios têm pelo menos 25% de participação. Se sua empresa for empresa individual, é você apenas. Você vai clicar na opção não. É o meu caso. Se você tiver sócio, aí você vai clicar aqui na opção sim, tá? E se esse sócio tiver pelo menos 25% aí de valores na sua empresa. De participação na sua empresa. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui não. Agora você clica aqui. Declara o sobjuramento que as informações acima são verdadeiras. Você clica em aceitar. Agora é hora de você colocar aí a função que você exerce na sua empresa, tá? Já vai aparecer aí o nome da sua empresa, tá? Claro que eu tô cobrindo minhas informações. Nesse caso aqui, sou eu que administro a empresa. Então, vou marcar essa primeira opção. Agora, se tiver, se sua função for acionista, ou se você for um dos beneficiários, enfim, você marca a opção de acordo com o que você desempenha na empresa, tá? Nesse caso, eu vou colocar administrador. Vou clicar agora em continuar. Agora é hora de você validar a sua identidade. Então, você vai precisar de um documento. Pode ser sua CNH, pode ser seu RG, enfim. Procure um lugar aí com boa iluminação. Clique em começar. Eles vão pedir aqui pra você encontrar um lugar bem iluminado. É não utilizar óculos, máscaras, nada disso, tá? Clica agora em continuar. Aqui você precisa permitir que o aplicativo tire fotos e grave vídeos. Você pode clicar nessa opção durante o uso do aplicativo. Clica. Então, vamos fazer o reconhecimento facial. Então, você vai posicionar seu rosto dentro desse círculo, tá? Depois que você posicionou, fez o reconhecimento facial. Agora é hora de você escanear um documento. Então, você escolhe aí o documento. Se vai ser CNH, RG, se você for estrangeiro, pode ser o RNE, pode ser também o CNRM, enfim. Eu vou clicar aqui em continuar pra fazer o escaneamento. Agora é hora de você escanear seu documento. Então, você posiciona seu documento, nesse caso, só à frente, o lado com foto, tá? Coloca pra fazer a leitura. Pronto. Validando. Depois que você fez a frente, é hora de você fazer o verso. O mesmo processo, vai escanear aí o verso do seu documento. Validando. Você não precisa fazer nada, só posiciona e o aplicativo vai fazer o escaneamento, tá? Agora é hora de você colocar seu endereço residencial. Eu vou preencher aqui e já volto. Pronto. Terminei de preencher. Colocando o CEP, automaticamente, a cidade e o estado aí vai ser preenchido de forma automática, tá? Clique em continuar agora. Os dados da empresa estão completos. Agora você clica em continuar. Agora é hora de validar o telefone. Você clica aqui pra validar. Digita aqui o número do seu telefone. Pode ser o telefone da empresa, enfim. Digitou o número. Você clica aqui em enviar código por SMS. Eles vão mandar um código de quatro dígitos, tá? Por mensagem, pra confirmar que esse número é seu. Clique em enviar código. Não demora muito. Eles enviam bem rapidamente o código. Já recebi. É muito, muito rápido, tá? Então, olha aí no seu celular a mensagem, tá? Pra você digitar. Caso não chegue, depois que esse tempo aqui passar, você consegue solicitar através do WhatsApp. Consegue solicitar também por ligação, tá? Então, se você não recebeu, espera esse tempo passar aqui e solicita um novo código, tá? Eu recebi. Então, vou clicar pra digitar. Digitei o código. Verificando. Código verificado. Telefone foi validado. Aqui eles dão a opção de você receber contato via WhatsApp. Eu não quero. Então, eu não vou marcar. Se você quiser, você marca, tá? Não tem problema. Vou clicar em continuar. E agora é a hora de você criar a senha da sua conta jurídica do Mercado Pago, tá? A sua conta PJ. Então, você clica aqui em criar. E vai escolher a sua senha aí, ó. Observem que a senha tem que ter oito caracteres. Tem que ter letras e números, tá? Pelo menos um caractere especial. E você não deve incluir dados como seu nome, sobrenome, sequências, tipo 1, 2, 3, 4, enfim. Dados do seu e-mail, nada disso. Cria uma senha única e anota, tá? Eu vou digitar aqui minha senha. Pronto. Digitei aqui, pessoal. É um pouquinho chata a criação da senha, tá? Se você colocar aí qualquer nome, tá? Mesmo que não seja o seu nome, colocar o nome de alguém aí vai dar erro, tá? Então, o ideal é que você coloque apenas combinações mesmo e utilize números, letras, enfim. Clique em continuar. Senha criada. Continuar novamente. Pronto. Aqui agora é a hora de cadastrar a chave PIX. Você pode clicar em validar. Você pode escolher o que você quer cadastrar. Pode escolher cadastrar seu CNPJ. Pode pedir que o sistema cadastre uma chave aleatória pra você. Ou você pode também não cadastrar a chave agora. Eu vou deixar aqui o CNPJ cadastrado já como chave PIX. Então, é só você clicar e clicar em confirmar. Clique em continuar agora. Processando seus dados. Concluindo e pronto. Acabamos de criar aqui a conta de pessoa jurídica no mercado pago, tá? Vai ficar essa tela assim. Pode esperar um pouquinho, tá bom? Agora a gente vai acessar a conta. Pra acessar, você vai fazer o reconhecimento facial. Ou seja, vai colocar seu rosto aí pra eles verificarem que é você mesmo. Então, você clica em continuar. Posiciona seu rosto no círculo novamente. Você vai ser redirecionado aqui. A tela branca é normal, tá? Eles dão aqui a opção pra usar o bloqueio do celular, tá? Como mais uma forma de proteção da conta. Você pode clicar em continuar. Nesse caso, essa conta usa o padrão. Então, eu vou digitar aqui o padrão do celular, tá? Você vai digitar aí sua forma de segurança do seu celular. E pronto, pessoal. Acabamos de criar a conta PJ aqui do mercado pago, tá? É simples e rápido. O link tá aí abaixo pra você baixar o aplicativo e fazer o passo a passo todinho. Espero ter ajudado. Quem queria saber como abrir a conta PJ, a conta com CNPJ no mercado pago. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.